Olá, meus amados, bom dia! Eu trouxe pra vocês hoje esse tênisinho aqui, ou uma botinha, um tênis de cano alto, ou pode ser uma botinha. Olha, eu fiz ela bem colorida, tá vendo? Bem colorida, são várias cores. Isso é pra mostrar pra vocês que quando a gente vai ficando só com restinho de linha, a gente consegue tá utilizando elas, para não tá desperdiçando. Então, eu usei várias cores nela, certo? Fiz aqui um pontinho diferente, que vou estar ensinando pra vocês, certo? Olha, e pra mim tá confeccionando ela, eu vou tá utilizando, e decorrer do vídeo eu vou estar passando as cores da linha, porque são muitas. Eu utilizei aqui, ó, ilhós de alumínio número 54, certo? Vão várias cores, é quatro de cada cor. eu já coloquei uns aqui, nessa, nesse tênis aqui. Um cardacinho, aproximadamente, 60 centímetros, aranjado. Ele tem uma pontinha roseta, vendo? Uma pontinha de ferro, olha que lindo esse cardaço. esses ilhós, esses ilhós e esse cardaço, quem enviou pra mim foi o Emílio, certo? E pra mim tá levantando o meu tênis, eu vou tá utilizando a solinha número 16. Eu peguei uma branca, porque eu tenho muita branca, certo? Uma palmilha, essa solinha e essa palmilha, quem enviou pra mim foi a íris. Olha, eu já levantei aqui a base do meu tênis, tá vendo? Fiz duas, eu fiz até branca aqui dentro, pra mostrar pra vocês, que não, essa cor que não, não folga muito. Eu já, vou tirar minha palmilha aqui, olha, certo? Mas eu vou deixar aqui no card pra vocês, um sapatinho, onde eu ensino fazer essa base aqui, certo? Onde eu ensino fazer essa base, mas eu vou tá explicando. Aqui eu passei aquela carreira de pontos baixíssimo, por toda a volta. Peguei, fica duas laçadinhas. Eu peguei a laçadinha de fora, levantei quatro carreiras na linha Anne, número 7625, que é a mesma que eu levantei também, todo o meu tênis. E passei quatro carreiras de pontos baixos. Vem na laçadinha de dentro, e passei duas carreiras de pontos altos, e uma carreira de pontos baixos. Eu ensino num vídeo, vou deixar ele no card pra vocês, como eu fiz essa base aqui, certo? Mas eu vou tá deixando assim mesmo. E usei também aqui, como eu falei pra vocês, eu usei duas linhas, só pra mostrar mesmo, não tem diferença aqui por dentro dessa base aqui. Pode ser da mesma cor, não tem problema, certo? E vou utilizar a minha agulha Anne 1.75, alicate, pra tá colocando os ilhóis, cola de silicone, pra mim tá colando a palmilha. E meninas, e no decorrer do vídeo, eu vou tá passando pra vocês, as cores da linha. Primeiramente, olha pra vocês aí, eu só tenho um restinho de linha branca, tá vendo? Aqui, linha Anne. Tô doida pra acabar com essas linhas Anne. Depois que eu levantei a base do meu tênis, vou tirar aqui, sim, eu tirei. Eu vou mostrar da onde eu me inspirei pra fazer ele, tá vendo? Eu me inspirei daqui, pra tá fazendo ele. Usei cores diferentes e fiz modelo diferente. Esse tem umas coisinhas espinduradas, mas eu vou explicar, porque eu não coloquei essas coisinhas espinduradas. Eu poderia ter colocado ele espinduradinho aqui, mas a gente sabe que quando o crochê, ele fica... Que a gente faz só de ponto baixo, ele enrola. Então, eu não gosto, ele fica enrolando. Então, eu achei melhor fazer sem aquele babadinho aqui. Mas, quem tiver interesse de fazer, é só fazer o babadinho. Então, depois que eu fiz aqui a minha base, eu vim aqui, certo? Nessa parte de fora e passei essa costurinha, tá vendo? Então, eu simplesmente vim pro lado de dentro. Olha, bem no meio certinho, você escolhe. Olha, eu pulei a minha primeira carreira e vim na segunda e traduzi a minha agulha. Posso traduzir em qualquer lugar. E passei aqui, pro lado de dentro, uma carreira de pontos baixíssimo, pegando todos os buraquinhos, todos os buraquinhos, bem folgadinho, pra fazer a costurinha, aquela costurinha. Tá vendo? Olha. E passei. Fui passando, passando, até eu cheguei lá no final. Ó. Fazer um pouquinho aqui, pra tá mostrando pra vocês. Olha, e foi fazendo aquela costurinha, tá vendo? Então, vou terminar essa carreira aqui, até no final dela. Olha, pegando todos os buraquinhos, bem folgadinho, pra não engenhar a peça, certo? Vou passar a minha aqui e volto com vocês. Olha, mas passei, tá vendo? Eu chego aqui no final, eu corto, certo? Deixo a ponta aqui pra dentro. Eu venho aqui, ó, e puxo essa pontinha pra dentro. Tá vendo? Puxo ela pra dentro. Olha, não dá defeito, não dá nada. Eu simplesmente venho aqui, dou um nozinho, certo? Dou um nozinho, dois nozinhos. E corto mais um pedacinho. Certo? E vai ficar aqui por dentro, essas linhas. Tá vendo? Olha, e ficou dessa forma, por toda a volta. Eu venho novamente. Novamente. Posso começar em qualquer lugar. Vem aqui, na próxima, pra cima. Em cima, tá vendo? Eu passei aqui. Vou introduzir a minha linha aqui. E vou passar mais uma carreira. Mais uma carreira. Na de cima. Tá vendo? Sobrou só um. Ó. E passo aqui também. Elas aqui por dentro, elas ficam bem juntinhas. Vou fazer um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Vou passando, passando, passando. Olha. Elas ficam juntas. Tá vendo aqui? Por dentro, fica junto. Então, vou passar a minha segunda carreirinha. Terminar essa base aqui. E volto com vocês. Ok? Chega lá. É da mesma forma que eu faço o arremate. Então, amores. Passei, olha. As minhas duas costurinhas pro lado de dentro. Tá vendo? Aqui, agora. Aqui é o meio do meu sapatinho. Certo? Olha. Pra vocês verem. Sobrou um restinho de linha. Olha, amados. Que a minha linha vermelha, Anne. A 3528. Eu vou pegar a minha linha. Aqui tá o meio. Certo? Eu vou trabalhar oito pontos. Sempre a gente começa daqui. Certo? Eu vou começar ao oposto. Entendeu? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a minha linha aqui, ó. Vou trabalhar de dentro pra fora. Vou estar fazendo uma correntinha. Posso tirar a minha marcação aqui. Certo? Vou estar fazendo uma correntinha. No mesmo buraquinho, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Então, um ponto baixo. Certo? Olha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Trabalhando na branca, tá vendo? Sete. E oito. Então, passei os meus oito pontos de base. Vou andar mais dois. Um. E dois. Viro. Vou virar o meu trabalho. Ainda menos. Vou virar o meu trabalho. Vou pular o meu primeiro pontinho. E vou voltar com nove pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Oito. E nove. Apertado aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Pegar ele aqui. Olha, então, voltei com nove. Agora, olha, eu vou andar dois pontos sobre a minha base, vou soltar a minha linha vermelha e vou puxar a laranjada. Infelizmente, eu não tenho a numeração da laranjada, certo? Olha, e vou fechar meu ponto baixo, prendendo a linha vermelha. Olha, andei dois pontos da laranjada. Puxa a vermelha, puxa a laranjada, certo? Eu viro o meu trabalho, certo? Vou pular o primeiro pontinho e vou voltar com dez pontos baixos, certo? Vou até no final da carreira, vai me dar dez pontos baixos. Vou até lá e volto. Olha, eu vim com os meus dez pontos laranjados. Chega que vou andar dois sobre a minha base. Dois pontinhos sobre a minha base. Um. E dois. Vou virar o trabalho e vou pular o primeiro pontinho. E vou voltar. Aqui foi oito, nove, dez, né? Com onze pontos. Ó, até vou passar junto com vocês, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Dez. Esse pontinho aqui, ele sempre fica apertadinho, porque a gente puxa muita linha, certo? E onze. Viu? Andei com os meus onze pontos. Eu continuo. E uma, porque a gente vai marrando as linhas. Então, tem que fazer bem apertadinho, certo? Olha, então, fizemos duas carreiras. Agora, eu vou pegar a minha linha amarela, a treze e dezessete, certo? Vou fazer da mesma forma. Olha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, prendendo as linhas, prendendo as linhas, e vou puxar a minha linha amarela. Vou puxar a minha linha amarela, e vou fechar o meu ponto baixo. Ele fica folgado. Mas, aí, eu puxo o ponto, ele fecha. Tá vendo? Puxo a vermelha, puxo elas todas. E ando mais um pontinho baixo. Na medida que, quando eu andei esse pontinho amarelo, eu já posso vir aqui, ó, certo? Puxo bastante essa vermelha, e posso estar cortando ela, certo? Posso estar cortando ela, a vermelha. Eu viro o meu trabalho, pulo esse primeiro pontinho, faço o segundo pontinho, e vou voltar com doze pontos. Vou passar eles. Passei os meus doze pontos, ando dois sobre a minha base, dois sobre a minha base, viro o trabalho, pulo o primeiro pontinho, e vou voltar com treze pontos. Vou passar eles. Olha, passei os meus pontos, cheguei aqui, certo? Cheguei aqui. Antes de andar os meus pontos, dou mais uma puxadinha nessa linha, e vou trabalhar agora com a linha verde 5743, certo? Olha, eu firmo aqui com o dedo. Eu tô lá, antes de fechar o ponto. Eu introduzo a minha linha, minha agulha, puxo a minha linha verde, tá vendo? Puxa a minha linha verde, opa, escapuliu, peraí. Lá no meu pontinho. Eu deixo sempre maior, menina, pra estar puxando, certo? Olha, dou uma puxadinha aqui na amarela, e faço o meu ponto baixo da forma. Tá vendo que eu tô com uma verde e uma amarela? E faço o meu ponto baixo, aí eu puxo a linha, puxo as linhas, e faço bem apertadinho, porque fica essas linhas, certo? E faço o meu segundo ponto verde, eu ando. Aqui agora, olha, eu separo aqui a laranjada da amarela, e posso cortar a laranjada. Porque já está firme, corta as duas pontinhas, ó, cortei a laranjada. Aí, deixa amarela, que eu ainda vou prender a minha linha amarela, certo? Ó, pega aqui a minha linha verde, vira o trabalho, vira o trabalho, pulo esse primeiro pontinho, faço o segundo. Eu vou voltar com quatorze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, treze, e quatorze. Viram? Eu viro aqui, ando dois pontos. Essa linha vermelha aqui é a primeira linha que a gente fizemos, essa aqui, ó. Tô levando ela conduzida. Ando dois pontinhos, certo? Viro o meu trabalho. Agora, não tem mais aumento. Eu pulo os dois pontinhos, vou voltar com quatorze pontos, certo? Vou voltar com quatorze. Vou puxar na vermelha. Vou voltar com quatorze pontos. Agora, eu vou trabalhar com azul, tá vendo? Vinte e cinco, zero, zero. É o mesmo sistema. Vai ficar grande a parte desse vídeo, vai ficar grande. Porque eu tenho que tá explicando isso aqui pra vocês. Olha, eu solto as linhas, eu venho aqui, ó, prendendo essas linhas, eu puxo a minha linha azul, certo? Puxo a minha linha azul e faço o meu ponto baixo. Aí, eu puxo as minhas linhas, puxo a azul pra tá firmando e ando mais um pontinho, bem apertadinho por causa dessas linhas. Aí, tá vendo? Andei dois pontos. Tá vendo como tá folgado? Mas é só eu puxar, ó. Eu puxo, puxo todas elas, tá vendo? Puxo todas elas, ó. Viro o meu trabalho. Pulo esses dois pontinhos, já começo lá, ó. E vou voltar com quatorze pontos. Vou até no final da carreira, certo? Com quatorze pontos. E volto com vocês. Olha, antes de eu voltar aqui a minha azul, vou cortar essa amarela aqui, porque ela tá enrolando aqui nas minhas linhas, certo? Vou deixar aqui, tirar essas linhas daqui. Então, eu volto novamente, andei meus dois pontos na base, certo? Andei meus dois pontos na base. Viro o meu trabalho, pulo os dois pontinhos, vou voltar com quatorze novamente. Não tem mais aumento. Vou voltar com quatorze, certo? Vou até no final da carreira. Com a minha linha lilás, tá vendo? É a 606. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui. Vou introduzir no meu próximo pontinho. Vou puxar a minha linha lilás. Certo? Minha linha lilás. Meninas, a gente pensa que é complicado. Mas, quando vocês pegam a prática, é bem facinho isso aqui. Não é difícil. Olha, o ponto fica folgado, tá vendo? Aí, eu venho, eu puxo as azuis, ele fecha, certo? Ele fecha. Vou andar mais um pontinho lilás, olha, prendendo as minhas linhas, dou mais uma puxadinha, certo? Aqui, agora, eu viro o meu trabalho, pulo esses dois pontinhos e vou voltar com os meus quatorze pontos, certo? Vou voltar com os meus quatorze pontos. Aí, aqui, ó, essa verde, como ela já tá bem presa, eu dou mais uma puxadinha e venho aqui e corto ela. Corto a verde. Fico lá só com três novamente, ó, que é as lilás e as três pontinhas, as duas pontinhas do azul, certo? Então, vou voltar com quatorze pontos na minha lilás. Olha, voltei com a minha lilás, tá vendo? Pulo os dois pontinhos, vou voltar novamente com os meus quatorze pontos. Vou até lá no final e volto. Olha, amada, aqui é a frente do nosso tênis, certo? Chegando aqui, agora, eu não vou prender mais linha, eu vou vir pra minha próxima laçadinha, certo? E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou puxar a minha linha aqui, olha, vou puxar ela e vou arrematar ela, certo? Vou cortar aqui, ó, porque eu tenho que passar por dentro essas linhas. Então, vou estar arrematando. Quem quiser cortar e arrematar de outra forma, pode estar arrematando. Eu gosto de arrematar assim, certo? Então, aí fica certinho aqui, ó, dois pontinhos lilás, dois de um lado, dois do outro, certo? Então, aqui, ó, eu dou uma puxada nessas linhas aqui e posso deixar elas aqui depois pra mim estar prendendo elas. Então, aqui é a base à frente do nosso tênis. Fica um pouquinho espichado porque a gente puxa muito, certo? Aqui depois a gente vai fazer o acabamento, vai ficar bem legal. Eu vou voltar novamente, pegando todas as minhas linhas novamente. Eu comecei aqui com a vermelha, então, vou começar com a vermelha novamente, certo? Eu vou começar com a vermelha novamente da seguinte forma. Eu vou começar a língua do meu tênis. Aqui eu posso cortar essa pontinha da lilás também. Só que eu vou prender ela aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho, vou introduzir a minha linha vermelha, tá vendo? Vou introduzir a minha linha vermelha. Vou fazer um ponto, uma correntinha pra tá firmando. No mesmo buraquinho, vou estar fazendo um ponto baixo, certo? E vou de pontos baixos até lá do outro lado, certo? Vou prender essas linhas, um pedacinho, até lá do outro lado. Chegando lá, eu volto. Olha, voltei os meus 14 pontos. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer meu primeiro pontinho. No segundo, eu vou estar fazendo um aumento, certo? Olha, fiz um aumento. Vendo? E vou até no final. Faltando dois lá do outro lado. Olha, faltando dois. Chegando aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu fiquei com 16 pontos. A gente, isso aqui é a parte da linha. Faço meu último pontinho. Tá vendo? Meu último pontinho. Puxa a minha linha. Arremata. Quem quiser fazer só uma correntinha pra tá arrematando, pode estar arrematando. Olha, tá vendo? Eu vou levar sempre essa linha conduzida. Vou cortar ela, certo? Vou cortar ela. Vou vir aqui agora com a minha linha laranjada novamente. Olha, minha linha laranjada, certo? Vou vir aqui nesse primeiro pontinho. Certo? Vou introduzir a minha linha laranjada. Ó. Solta um pouquinho aqui. Eu vou sempre levar ela conduzida pra ficar tudo da mesma grossura. No primeiro pontinho, vou estar fazendo um ponto baixo. Puxo bastante a vermelha pra não dar defeito. E vou voltar os meus 16 pontos baixos. Tá vendo que eu tô levando as duas linhas? De todas as carreiras, eu vou levar essa linha. Certo? Vou passar até chegar lá no final. Olha, amores. Aqui, eu faço o meu primeiro pontinho. No segundo, eu faço um aumento. Então, vou ficar com 18 pontos nessa carreira. Chegando lá no final, vou fazer outro aumento. Olha, fiz meu aumento. Eu já arrematei a minha linha. Certo? Vou introduzir a minha linha amarela. Vou fazer só mais essa carreira junto com vocês. Certo? E vou passar os meus 16 pontos. 18, né? 18 pontos. Vou passar a minha carreira. E volto com vocês. Olha. Aqui também, nessa amarela, eu vou fazer mais um aumento. Eu vou ficar com 20 pontos. Certo? Lá no final, eu vou fazer outro aumento. Pra ficar com 20 pontos. Olha, amores. Agora, não tem mais aumento. Então, eu vou intercalando aqui as minhas cores novamente. Até eu chegar na amarela novamente. Certo? Da língua. Não tem aumento. Não tem nada. Então, vou levantar o meu aqui agora. Certo? Eu vou pegando as cores aqui da frente. Ó, como aqui eu comecei na vermelha, a língua eu comecei na vermelha. Aí, eu passei a laranjada e a amarela. Vou passar a verde, a azul e a lilás. Depois, eu começo de novo. Vermelha, a laranjada e a amarela. Aí, encerrou. Tá bom? Olha, amores. Então, eu vim intercalando. Tá vendo? Cheguei na amarela. Cortei a minha linha. E a língua ficou dessa forma. Eu vou agora. A gente vai fazer a parte. Dobrar ela aqui assim. A gente vai fazer a lateral agora. Certo? Me achar aqui. Vou guardar as linhas. Olha, eu vou vir aqui na lateral do meu sapatinho. Você tá vendo que aqui foi aonde eu prendi com aquele ponto baixíssimo pra terminar a carreira do lilás? Eu vou pegar aqui, olha. Um pontinho em relevo. Um pontinho em relevo. Viro. Vou tá trabalhando com a minha linha 76, 25 agora. Linha Anne. Todas Anne. Certo? Vou pegar aqui a minha linha. Vou levantar aqui duas correntinhas. Certo? Duas correntinhas. E vou dar continuidade em pontos baixos. Em pontos baixos. Olha. Vou fazer bem apertadinho aqui. Porque eu vou prender essas linhas aqui. Certo? Em pontos baixos até lá do outro lado. Certo? Vou passar os meus pontos baixos até do outro lado. Olha. Aqui eu já vou deixar essas linhas pra trás. Porque senão vai ficar grosso. Deixei as linhas ali pra trás. Vou passar pontos baixos até do outro lado. Então, eu vou passar a minha carreira chegando lá do outro lado. Eu volto com vocês. Ok? Ó. Olha, mas então, eu vim passando a minha carreira de ponto baixo. Cheguei aqui. Tá vendo que aqui é meu ponto lilás? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Em relevo. Certo? Vou pegar ele em relevo. Vou fazer uma correntinha. Viram? Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro pontinho, eu vou estar fazendo um meio ponto. Fiz um meio ponto. No próximo, eu vou estar fazendo um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. No próximo, um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou repetir até eu chegar lá do outro lado. Ao meio ponto. Um ponto baixíssimo. Um meio ponto. Um ponto baixíssimo. Um meio ponto. Um meio ponto. Um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou fazer até no final. Certo? O ponto baixíssimo. Aquele sem lançadinha, sem nada. A gente puxa a linha. Um meio ponto. Um ponto baixíssimo. Então, vou até no final da minha carreira. Olha, cheguei no finalzinho, tá vendo? Vou fazer o meu ponto baixíssimo. E o meu meio ponto. Deu certinho. Faço uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Presta atenção. Olha como ele ficou aqui, tá vendo? Aí, aqui, ó. Nesse meio ponto, eu faço um ponto baixo. No ponto baixíssimo, ó. Eu faço outro ponto baixo. Tá vendo? Ficam os buraquinhos certinhos, olha. Aqui tem um buraquinho, e aqui tem outro. Ó, o buraquinho do meio ponto. O buraquinho do ponto baixíssimo. Buraquinho do meio ponto. Buraquinho do ponto baixíssimo. E vou passar dessa forma, até eu chegar lá do outro lado. Pontos baixos, certo? Entre um morrinho desse e o outro, fica dois pontinhos. A gente tem que pegar eles. É o mesmo total de ponto, olha. Lá, ó. O meio ponto. E o ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Então, vou passar pontos baixos, até eu chegar lá do outro lado. Dessa forma. Percebe? Olha aqui, ó. Vou botar bem aqui pra vocês verem, ó. Fica dois buraquinhos, ó. Um de cá, um de cá. Percebe? Olha aqui, ó. Um, aqui o outro. Então, eu faço os dois pontos baixos. Pontos baixos, pontos baixos. Ó. Então, vou passar o meu até do outro lado e volto. Olha, amado, passei a minha carreira de pontos baixos. Ó, que legal, menina, que fica. Ficou um morrinho, tá vendo? Ó, como fica lindo. Esse pontinho. Percebe? Fica igual uma escama. Aqui eu terminei minha carreira. Fiz uma correntinha no mesmo buraquinho que no meu primeiro buraquinho, vou voltar novamente. A minha quarta carreira, ó. Meio ponto, um ponto baixíssimo. Um meio ponto, um ponto baixíssimo. Esse aqui fica lindo em base. Depois, vou mostrar uma sandalinha que eu fiz a base nesse pontinho pra vocês, viu? Ó, um ponto baixíssimo, meio ponto. E dessa forma, eu vou repetir até do outro lado novamente, ok? Olha, amores, eu terminei a minha carreira, tá vendo? Aqui agora, olha. Aqui eu terminei com meio ponto e aqui tá um ponto baixíssimo, certo? Eu vou pular esses dois pontinhos aqui agora, e vou vir aqui pro próximo meio ponto, olha. E vou fazer meu ponto baixo. Vendo? Eu fiz uma diminuição, certo? Pulei os dois pontinhos, o meio ponto e o ponto baixíssimo. E vou voltar fazendo pontos baixos normal. Olha, lembrando, que entre um morrinho desse e outro, tem dois buraquinhos. A gente passa o ponto baixo deles. Olha, eu pego certinho. Fica certinho o buraquinho de enfiar a agulha, ó. Aqui um ponto. Aqui meu ponto baixíssimo, olha. Fica facinho de pegar, não tem erro isso aqui. Então, eu vou voltar em pontos baixos, até eu chegar lá do outro lado. Faltando lá dois pontinhos, eu volto, certo? Olha, amores, eu voltei aqui. Eu disse que eu ia voltar toda a minha carreira em pontos baixos, certo? Então, eu fiz a diminuição aqui. Eu cheguei aqui, mais ou menos, aqui atrás, tá vendo? O que eu vou fazer, olha. Eu vou desmanchar aqui esse pontinho. Vou estar fazendo uma diminuição. Eu quero que ela fique bem justinha na perninha. Fiz uma diminuição. Faço um ponto baixo. Fica bem no meio, ó, esse ponto baixo. E faço outra diminuição, certo? E faço outra diminuição. Viram? Então, eu fiz duas diminuição aqui atrás. Aí sim, eu continuo. Na quinta carreira, a gente tem quatro diminuições. Duas aqui atrás e uma de cada lado. Aí sim, agora eu dou continuidade, até faltar dois lá no final da carreira. Eu esqueci. Olhando ali, eu vi que tinha essa diminuição aqui atrás. Então, eu vou passar aqui até no final e volto. Olha, amado, chegamos aqui no final. Tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. Certo? Eu vou pular esses dois pontinhos aqui e vou fazer o meu último pontinho. Tá vendo? Não dá diferença, olha. Vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou pular esse primeiro pontinho. No segundo, eu vou fazer um meio ponto. Um meio ponto. Certo? Um ponto baixíssimo. É a sexta carreira. Um meio ponto. Um ponto baixíssimo. Um meio ponto. Um ponto baixíssimo. Um meio ponto. E dessa forma, eu vou fazer a tela do outro lado. Olha que interessante. Aqui fica lisinho, tá vendo? Aqui por dentro e pro fora dá esses morrinhos. Olha que legal. Vou mostrar a sandalinha que eu fiz pra vocês. Olha, peguei ali. Olha aí, ó. Esse mesmo pontinho, eu fiz essa base dessa sandalinha. Olha que legal que fica, meninas. Olha que ideia legal pra vocês, ó. Tá vendo? Ó. Olha a fivela que eu coloquei. Deixa eu tirar aqui desse molde. Eu coloco o molde pra... Onde eu molho, né? Que pra tomadinha. Olha. Gracinha que ficou. Não ficou linda? Eu achei lindinha. Isso aqui, eu peguei isso aqui só pra fazer esse molde. Pra mim ver se dava certo essa base. Esse pontinho na base. E eu achei que ficou bem legal. Não ficou? Ó. Olha que bonitinho. Botei aqui a coroinha do Emílio. A fivelinha com a coroinha, olha. Que graça. Achei lindinho. Número 15, essa aqui. Eu gosto de ter assim. Às vezes aparece algo com freguesa e compra. Tá vendo? Ó. Simples e linda, né? Então. Foi com esse mesmo pontinho que eu fiz aqui. Então, vou dar continuidade aqui na minha sexta carreira e volto com vocês. Um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo, um meio ponto. Olha, amores. Quando eu comecei aqui, eu comecei com meio ponto, certo? Eu cheguei aqui e sobrou dois buraquinhos, certo? Então, eu fiz um meio ponto. Não tem problema. Eu vou terminar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Pulei o buraquinho. Fiz a minha diminuição, certo? Aqui, ó. Eu vou começar aqui agora, olha. Pulo o primeiro pontinho, vem pro próximo. Saiu um ônibus da rodoviária. Então, meninas, eu pulo aqui esse primeiro pontinho e vem pro próximo, certo? Faço meu ponto baixo. E vou dar continuidade até do outro lado em pontos baixos. Vou passar a minha, certo? Até chegar lá do outro lado. Pontos baixos por toda a carreira. Quando eu chegar lá, eu volto. Faço a diminuição, né? Tem a diminuição. Olha, cheguei no final. Vou pular esse pontinho e vou fazer o último, certo? Vou fazer o último ponto baixo. Faço uma correntinha. Lembra que a gente terminou aqui com ponto baixíssimo? Pois é. Agora aqui, olha. Eu vou pular o primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. E dou continuidade. Um meio ponto, um ponto baixíssimo. Por quê? Porque senão, de um lado vai ficar mais alto que o outro, né? Então, eu continuo dessa forma. Vou até no final. Não tem segredo aonde vai ficar esse pontinho. Ele deu um pontinho que não tem que ficar retinho, não. Então, vou passar aqui a minha carreira até no final dela. Olha, cheguei no final, tá vendo? Vou pular aquele meio ponto. Lá no meu último pontinho, vou estar fazendo o meu meio ponto. Pulei novamente. Fiz uma diminuição. Vou virar o trabalho. Vou pular esse primeiro buraquinho. Então, vou fazer o segundo. Essa é a nona carreira. Vou passar pontos baixos até eu chegar lá do outro lado. Ok? Nona carreira é essa. Pontos baixos. E olha, ele vai ficando assim. Olha que legal que vai ficando. Olha, cheguei no final. Vou pular aqui onde é meu meio ponto. E vou lá naquele ponto baixíssimo. E faço o meu ponto baixo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Pulo o primeiro pontinho. E faço um meio ponto. Certo? E vou voltar fazendo novamente. Um ponto, meio ponto. Um ponto baixíssimo. Vou até no final da carreira. Olha, mas terminei aqui a minha carreira. Certo? Vou dar uma dica pra vocês aqui agora, meninas. Esse sapatinho, ele tanto alto como baixinho, ele fica bonitinho. Caso alguém quiser fazer ele só nessa altura, certo? Desce fazendo os acabamentos pra fazer o ilhós aqui. Olha como ele fica lindo se fizer ele baixinho. Óbvio, a língua tem que ser menor. Nesse tamanho. Pra fazer maior, meninas. Certo? Isso aqui, se quiser o caninho baixinho assim. Eu deveria até ter feito aquele baixinho. Mas, como eu passei mais três carreiras aqui, eu vou estar passando ela. Pra fazer maior, aqui ó, a gente veio fazendo aqui, prendendo aqui na lateral, até nessa lilás. Aí, pra fazer maior, tem que prender a vermelha. E levanta a língua, certo? E aqui, ó, não vai terminar na amarela. Vai terminar com a verde. Entenderam? Pra fazer maior. O sistema aqui atrás é o mesmo pra fazer maior, certo? E aqui, eu só tô dando aqui a opinião que quem quiser fazer ele baixinho assim, ó. Só pra passar dois ilhões só aqui. Aí, faz nesse tamanho. E vem e diminui duas carreiras aqui, ó. Termina na vermelha, como começou na vermelha. Certo? Aí, ele vai ficar esse tamanho. Olha como ficar ali, né? Se fosse baixinho. Mas, eu fiz maior. Então, vou fazer maior. Aqui, agora, eu terminei a minha carreira. O pessoal da oficina tá fazendo barulho. Eu vou voltar a minha carreira sem diminuição. Certo? Não, vou fazer diminuição. Vou passar ponto baixo até lá do outro lado. Então, passei a minha carreira de pontos baixos. Vou voltar também sem diminuição. Vou começar com um meio ponto, um ponto baixíssimo. E vou até no final. Certo? Dessa forma. Vou passar até no final novamente. Um ponto baixíssimo, um meio ponto. E vou passar até no final. Olha, cheguei no final. Vou voltar novamente sem diminuição. Certo? Vou voltar sem diminuição. Pontos baixos por todos os buraquinhos sem diminuição. Vou até no final. Olha, mas voltei a minha carreira. Vou voltar novamente sem diminuição. Certo? Olha. Um meio ponto, um ponto baixo. Lembrando, a gente tá com 30 pontos aqui em cima. Certo? Um meio ponto, um ponto baixo. Provavelmente, maior no menor vai ficar menos, é claro. Certo? Um ponto baixo. Vou passar até no final da carreira. Olha, amores. Vim, terminei minha carreira. Eu vou voltar em pontos baixos novamente. Olha, amados. Eu voltei em pontos baixos pra mim não cortar minha linha. Eu já vou vir aqui, ó. Fiz uma correntinha. Eu vou descer aqui 13 pontos baixos. Até faltar dois aqui. Certo? Treze pontos baixos. Eu vou descer os meus pontos baixos. Dois. Vou descer eles aqui, menina. Três. Olha, amado. Eu desci 13 pontos baixos, fazendo um acabamento. Aqui nesse terceiro aqui. Olha. Vou fazer um aumento, faltando três pontinhos pra chegar no final. Fiz um aumento. Desço mais um pontinho. Mais dois pontinhos. Certo? Olha. Então, fiz um aumento, desci mais dois pontinhos. Vou andar aqui na minha base, dois pontos em relevo. Um. E dois. Viro. Olha. Ele fica dessa forma. Vou virar o meu trabalho. Vou me achar. Se me achei. Aqui, eu vou pular os dois pontos que eu andei. Vou subir dois pontos baixos. Um. E dois. No terceiro, eu vou fazer um aumento. Certo? Vou fazer um aumento. Olha. Fiz um aumento. Certo? Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um da base. Vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Vou fazer duas correntinhas. Pular um da base. E vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um da base. Vou fazer um. Dois. E três. Vou fazer duas correntinhas. Pular um da base. E fazer meu último pontinho. Meu último pontinho. Certo? Faço meu último pontinho. Faço uma correntinha. Vou me achar. Se me achei. Então, vou fazer o meu primeiro pontinho. Dentro do buraquinho. Ó. Vou fazer os três pontos baixos. Um. Dois. E três. Pera aí. E três. Pontinho. Certo? Vou fazer dentro do buraquinho. Ó. E vou descer. Dessa forma. Até lá no último buraquinho. Certo? Olha. Aí, eu cheguei aqui no último buraquinho. Aí, sobrou quatro pontinhos. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Nesse próximo buraquinho aqui. Eu faço um aumento. Um aumento. E desço. Três pontos baixos. Olha. Um. Dois. E três. Certo? Olha. Como ele fica. Bem legal, né? Então. Aí, aqui. Olha. Eu vou andar dois pontos sobre a minha base. E dois. Cheguei lá na segunda carreira do verdinho. Tá vendo? Vou virar o trabalho. Vou pular esses dois pontos. E vou subir em pontos baixos até eu chegar lá em cima. Chegando lá em cima, eu volto com vocês. Ok? Olha. Cheguei aqui em cima. Eu corto a minha linha. Certo? Corto a minha linha. Olha. E ele fica dessa forma, meninas. Olha que gracinha que fica isso aqui. Aqui, olha. Como sempre a gente começa... Eu disse... O certo era eu subir aqui. Mas, não faz muita diferença isso aqui, não. Certo? Eu simplesmente vou prender aqui o meu pontinho. Aqui nesse primeiro pontinho. Olha. Vou prender ele. Vou fazer só uma correntinha pra firmar. Vou subir aqui dois pontos baixos. Certo? Olha. Um. E dois. Só vou repetir o que eu fiz lá do outro lado. No terceiro, eu vou estar fazendo um aumento. Um. E dois no mesmo buraquinho. E vou subir aqui treze pontos baixos. Até eu chegar lá em cima com treze pontos baixos. Vou passar eles. Olha, amores. Então, subi os meus treze pontos baixos. Cheguei aqui em cima. Vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Fazer o meu primeiro pontinho. E vou repetir aqueles buraquinhos, meninas. Duas correntinhas. Pula. Um. Faz três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. Duas correntinhas. Vou repetir isso aqui até eu ficar com quatro buraquinhos. Certo? Foi do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Aqui no último buraquinho, eu pulo um. Nesse buraquinho, eu faço um aumento. E desço mais dois pontos baixos. Um. E dois. Ando dois pontos em relevo. Dois pontos em relevo. Deixa eu arrumar aqui, meninas. Um. Um. E dois. Viro o meu trabalho. Pulo os dois pontos. Vou andar. Um. Dois. Dois. Três. No quarto, eu faço um aumento. Dentro do buraquinho, eu faço um ponto baixo. E vou subir em pontos baixos até lá em cima. Olha. Cheguei aqui em cima. Fiz uma correntinha. Vou descer em pontos baixos novamente. Até eu chegar lá embaixo. Sem aumento, sem nada. Certo? Pontos baixos em cima de pontos baixos. Vou até no final e volto. Olha. Cheguei aqui embaixo. Vou andar um pontinho em relevo, sendo ponto baixíssimo. Baixíssimo, viu? Vou virar o meu trabalho. Eu vou subir aqui, olha, agora. Fazendo pontos baixíssimo até eu chegar lá em cima. Chegando lá em cima, eu volto com vocês. Ok? Pontos baixíssimo até lá em cima. Olha. Subi em pontos baixíssimo. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho. E vou passar pontos baixos. Até eu chegar lá do outro lado. De todos os buraquinhos. Certo? Pontos baixos até lá do outro lado. Um. Olha. Cheguei aqui, fiz uma correntinha. Vou descer em pontos baixíssimo até lá embaixo. Certo? Chegando lá embaixo, eu volto com vocês. Olha. Cheguei aqui embaixo. Aí, vou pegar o meu pontinho em relevo. Vou estar fazendo um ponto baixíssimo. E vou arrematar a minha linha, vou cortar ela e volto com vocês. Olha, Matos. Aqui, eu já comecei aqui a fazer o meu acabamento. Tá vendo? Eu vim passando pontos baixíssimo. Gente. Amarrou com a branca. Tá vendo? E vou dar continuidade aqui na frente. Olha. Passando pontos baixíssimo. Pra fazer um acabamento aqui nessas linhas aqui. Tá vendo? Olha. Pontos baixíssimo. Por toda a volta. Isso aqui não tem necessidade de eu estar fazendo junto com vocês. Vocês já sabem fazer. Ou aqui, eu tô puxando a linha vermelha. Ver se eu consigo pegar só a preta. Ó. Tá vendo? E vou dar continuidade aqui. Por toda a volta, eu vou estar passando. Certo? Até eu chegar lá no final. Ó. Vendo? Até eu chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Ai, desculpa. Olha. Passei por toda a volta. Tá vendo? Já que eu tô com essa parte aqui pra baixo. Eu já vou pegar a minha cola. Certo? Vou passar a cola aqui por toda a volta. Rente aqui nesse pretinho. Certo? Rente aqui no preto. E vou já colar essa parte aqui. Eu passo cola por toda a volta. Em todo ele. Sujo aqui. Olha. E vou passar cola. Passar cola. Ó. Aqui foi as linhas onde eu arrematei. Cola elas aqui por baixo. Certo? Bastante cola. Sem dó de cola. Ó. Que até ajuda o sapatinho a ficar mais firme. Aí, eu venho aqui, ó. E vou voltar essa parte pra cima. Certo? Vou voltar ela. Vou levar aqui o dedo todo de cola. Mas, não tem problema. E vou colar, olha. Rente o preto. Certo? Puxando. Puxadinha. Aqui dentro, ó. A gente coloca o dedo. Tá vendo? Bem rente o preto, ó. Que ele vai ficar. Então, vou colar o meu aqui. Arrumar ele. Esperar colar um pouquinho. E volto com vocês. Ok? Arrumando. Já coloquei a minha palmilha. Ó. Vou ajeitar ele aqui. Colar e volto. Bem, amores. Já colou. Aí, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Que o meu sapatinho, ele sujou de cola aqui, ó. É só passar a cetona, menina. A cetona. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. E limpo a cetona. Olha. Já sumiu, ó. A cola. Porque vazou a cola aqui, ó. E eu só passo o pontonete. E ela some. Aí, eu quero mostrar pra vocês. Vocês tá vendo que fica esses pontinhos branquinhos? Isso aqui, quando a gente molda ele. Que bate uma aguinha. Os pontinhos se ajeitam. Olha como ele some. Por quê? Porque o pontinho, ele encolhe. Tá vendo? Ele encolhe. Aí, ele some, ó. Tá vendo? Ele encolhe. E some. Aqui, ó. Na frente também. Ó. Aí, ele vai sumir. Quando ele secar, ele some, ó. Pra vocês verem. Encolher o pontinho. Aí, ele some. Tá vendo? Não fica, não aparece nenhum pedacinho do branquinho, ó. Então. Aí, aqui eu já coloquei os ilhóis de um lado. Vim aqui do outro lado, meninas. Mas, não tem segredo. É só introduzir o ilhóis, certo? Introduzir os ilhóis da forma que eu coloquei eles nessas cores. Aqui. No buraquinho. E o último amarelinho. Certo? E vim com o meu alicate e prendi eles. Não tem segredo. Ele é bem molinho. É de alumínio. Certo? Olha. Vou prender ali o outro. Tá vendo? E ele amassa, ó. Então, vou prender os outros dois e volto. Olha. Pra mim fazer esse detalhezinho aqui atrás. Ele é até abertinho. Eu vim aqui, eu achei o meio, contei dois pontinhos para cada lado. Prendi a minha linha. Já fiz o meu primeiro baixo. Ponto baixo. E vou passar cinco pontos baixos. Olha. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Certo? Passei cinco pontos baixos. Faço uma correntinha. E vou passar um total aqui. Eu vou passar eles. Depois eu falo total pra vocês. Porque eu não sei quantas carreiras eu passei. Vou estar contando. Certo? De cinco pontos. Vou passar um total aqui e volto. Olha, Matheus. Eu passei um total de dez carreiras. Certo? Eu vou descer aqui a minha agulha aqui embaixo. Tá vendo? Rente lá no primeiro pontinho. Abaixo desse primeiro buraquinho aqui. E vou puxar a minha linha. A pra dentro. Vou puxar ela aqui. Ou cortou a minha linha. Olha que azar. Certo? Eu ia passar pontos baixíssimo aqui, meninas. Mas eu vou rematar aqui. E vou estar costurando ela aqui. Certo? Costurar ela aqui, ó. Aí, quando eu costurar, vou costurar. Ou pode estar colando também. E botar o cardacinho e volto com vocês. E olha, amores. Coloquei o cardacinho. Tá vendo? E ficou dessa forma, menina. Eu vou estar dando o nome pra esse tênisinho aqui. Ele é tanto feminino como masculino. Certo? Então, mas eu vou estar dando o nome dele de Flora. Certo? Então, foi o que eu tive pra hoje, meus amores. Um beijo de luz no coração de cada um. Olha, eu costurei lá. Tá vendo? Da mesma forma, eu costurei o outro. Espero que vocês consigam fazer, que façam. Quem não quiser tá utilizando esse tipo de linha aqui, tá cortando as linhas, pode tá fazendo essa parte aqui com aquela linha mescrada, né? Acha uma bem colorida. Pode estar fazendo sem medo, sem dó. E fica lindo o sapatinho. Então, olha, esse foi o que a gente fizemos, certo? Esse eu fiz sozinha. Então, foi o que eu tive pra hoje. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Que Jesus abençoa ricamente a cada uma de vocês. Beijo e luz. Beijo e luz.